Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Receitas da Hora. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, o diabetes, que afeta cerca de 10% da população brasileira. Essa condição é uma das mais sérias, tanto aqui no Brasil, quanto em outras partes do mundo. Cuidar do diabetes envolve, entre outras coisas, fazer exercícios regularmente e ter uma alimentação adequada. Embora escolher os alimentos certos possa parecer difícil, com algumas dicas, essa tarefa fica mais fácil. O segredo é saber quais vegetais são bons e quais é melhor evitar. Escolher alimentos com pouco açúcar, mas ricos em fibras e carboidratos complexos, é essencial para quem vive com diabetes. Na prática, uma dieta equilibrada ajuda a manter o nível de açúcar no sangue controlado. Assim, troque o milho e as batatas por opções como brócolis e couve. Agora, vamos conhecer alguns vegetais que são especialmente úteis para quem enfrenta o diabetes. Nos ajude a chegar nos 100 mil inscritos. Se você gosta do nosso conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal. Cada inscrição faz a diferença e nos ajuda a continuar crescendo. Vamos juntos alcançar essa marca incrível. Vamos começar destacando um dos vegetais mais nutritivos que você pode adicionar à sua dieta. O brócolis. Esse vegetal é verdadeiramente um super alimento, especialmente para quem enfrenta o diabetes. Sem dúvida, uma refeição completa deve sempre ter verduras. E o brócolis é uma escolha excelente. Ele é cheio de antioxidantes, folato e uma variedade impressionante de vitaminas e outros nutrientes importantes. O brócolis não só traz benefícios para quem tem diabetes, mas também é uma opção saudável para qualquer pessoa. Comer cerca de uma xícara de brócolis cozidos, seja como acompanhamento ou misturado em um shake verde, pode ajudar a regular os níveis de glicose no sangue e ainda fornecer energia para o seu dia. Além disso, o brócolis é muito rico em fibras, o que ajuda a manter a saciedade por mais tempo e reduz a vontade de comer lanches pouco saudáveis. E você, qual é o seu lanche não tão saudável preferido? Compartilhe sua opinião na sessão de comentários e participe da conversa com a comunidade do Receitas da Hora. Você está sofrendo com diabetes? Milhares de vidas transformadas. Veja como no primeiro comentário fixado. A obesidade é um fator importante que ajuda a causar o diabetes. E uma forma eficaz de controlar essa condição é incluir muitos vegetais na dieta. Os vegetais não só ajudam a controlar o diabetes, mas também ajudam a perder peso, o que é essencial para gerenciar bem a doença. Entre os vegetais mais úteis está o repolho, que se destaca por suas qualidades nutricionais. O repolho é uma ótima fonte de fibra solúvel, um nutriente que ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue, reduzindo a quantidade de carboidratos e aumentando o consumo de vegetais ricos em fibra, como o repolho. Você pode evitar os altos e baixos inesperados de glicose após as refeições. Além disso, os antioxidantes no repolho ajudam a retardar a progressão do diabetes e a desacelerar o dano celular, o que contribui para uma melhor saúde geral. Na sua próxima refeição, experimente preparar uma salada de repolho junto com uma proteína magra de sua escolha. Essa combinação não só é nutritiva, mas também ajudará a manter você satisfeito até a próxima refeição. Teste e veja como pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença na sua saúde. A couve é muitas vezes chamada de rainha das folhas verdes, e não é sem motivo. Esse vegetal é cheio de vitamina C, fibra, antioxidantes e muitos outros nutrientes importantes. Para quem tem problemas com níveis de açúcar no sangue instáveis, é especialmente útil incluir alimentos ricos em vitamina C na dieta. Isso porque a vitamina C pode ajudar a combater a inflamação, que é um fator importante no desenvolvimento do diabetes. Mesmo que as folhas de couve, com sua textura enrugada e sabor um pouco amargo, possam não parecer as mais atraentes à primeira vista, seus benefícios para a saúde são incríveis. Adicionar couve à sua dieta é uma ótima forma de proteger o coração e ajudar na desintoxicação do corpo. Há várias maneiras de aproveitar a couve. Você pode prepará-la em uma salada fresca, adicioná-la a uma sopa quente ou refogá-la com outros vegetais nutritivos. Seja qual for a sua escolha, a couve é uma adição valiosa para uma alimentação equilibrada e saudável. Lembrando que se você está sofrendo com diabetes, na descrição e no primeiro comentário fixado, você encontrará o melhor suplemento natural para diabetes do Brasil. Você já ouviu falar que pessoas com diabetes não podem comer cenouras? Na verdade, isso é um engano comum. Embora seja importante evitar vegetais que são ricos em amido e calorias para manter uma dieta equilibrada quando se tem diabetes, as cenouras não se encaixam nesse grupo. Elas são vegetais que não contêm amido e têm um índice glicêmico baixo, o que significa que não causam picos grandes nos níveis de açúcar no sangue. Adicionar cenouras à sua dieta pode ser uma ótima forma de trazer cor e sabor para suas refeições, além de aproveitar seus benefícios nutricionais. As cenouras são ricas em beta-caroteno, que é transformado em vitamina A no corpo. Essa vitamina é importante para manter a saúde dos olhos e proteger o sistema cardiovascular. Além disso, as cenouras contêm carboidratos saudáveis e outras vitaminas essenciais que ajudam a manter o coração forte e a visão saudável. Uma boa ideia é trocar seus lanches habituais por cenouras baby, que são práticas e ajudam a manter os níveis de açúcar no sangue mais estáveis. Incluir cenouras na sua alimentação pode ser uma maneira saborosa e saudável de apoiar seu bem-estar geral. A couve-flor faz parte da grande família dos vegetais crucíferos, que inclui também o brócolis e o repolho. Com o aumento do interesse global por escolhas alimentares mais saudáveis, a couve-flor tem se destacado bastante, especialmente com novidades como a couve-flor ralada e a pizza com crosta de couve-flor. Essas opções têm atraído muitas pessoas que querem uma dieta mais equilibrada e nutritiva. Além de ser ótima para a saúde dos rins, a couve-flor é conhecida por ter poucos carboidratos. Isso faz dela uma escolha interessante para quem controla a ingestão de carboidratos. Esse vegetal é rico em diversos nutrientes essenciais, como folato, potássio e várias vitaminas importantes. Adicionar couve-flor em pratos como um curry de lentilha ou em outras receitas não só dá um sabor delicioso, mas também ajuda a manter os níveis de açúcar no sangue mais controlados e estáveis. Escolher a couve-flor para sua alimentação é optar por um alimento que faz muito bem para a saúde geral e o bem-estar. Por muitos anos, o aspargo tem sido valorizado por suas propriedades curativas e benefícios para a saúde. Este vegetal, que é um pouco exótico, oferece muitas vantagens nutricionais. Entre os vários benefícios, o aspargo ajuda a melhorar a digestão, favorece uma gravidez saudável e auxilia na redução da pressão arterial. Isso acontece principalmente por causa de seu baixo teor de calorias e seu alto conteúdo de antioxidantes, potássio e fibra solúvel. Por essas razões, o aspargo se tornou uma escolha popular para quem precisa controlar o diabetes. Adicionar aspargos às refeições pode ser uma ótima forma de manter os níveis de açúcar no sangue mais estáveis. Este vegetal não só ajuda a controlar o açúcar no sangue, mas também estimula a produção de insulina, o que é útil para quem precisa gerenciar a glicemia. Além dos benefícios para a saúde, o aspargo é fácil de preparar e pode ser uma opção econômica para quem quer monitorar o açúcar no sangue sem perder o sabor das refeições. Com essas qualidades, ele se destaca como uma alternativa deliciosa e saudável para qualquer dieta. Antes de vermos quais vegetais devem ser evitados por quem tem diabetes, é importante lembrar que, se você está pensando em perder peso, há vários métodos confiáveis para alcançar seus objetivos. Mas agora, vamos voltar ao tema principal e analisar quais alimentos devem ser evitados para manter o controle adequado do diabetes. Nos ajude a chegar nos 100 mil inscritos. Se você gosta do nosso conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal. Cada inscrição faz a diferença e nos ajuda a continuar crescendo. Vamos juntos alcançar essa marca incrível. Quem consegue resistir à tentação de batatas fritas, purê de batatas ou batatas assadas? Esses acompanhamentos são muito amados por seu sabor delicioso e textura irresistível. No entanto, apesar de serem tão populares, as batatas não são a melhor escolha para quem precisa controlar o diabetes. Isso acontece porque as batatas têm muito amido, um tipo de carboidrato que pode afetar bastante os níveis de açúcar no sangue. Quando comemos batatas, os carboidratos nelas são rapidamente transformados em açúcar, que vai para a corrente sanguínea. Esse processo pode causar um aumento repentino nos níveis de glicose no sangue. Para pessoas com diabetes, isso pode ser um problema, pois é importante manter o açúcar no sangue em níveis controlados para evitar complicações. Além disso, comer muitos alimentos ricos em carboidratos, como batatas, pode levar a problemas de saúde a longo prazo, como doenças cardíacas, se não for bem gerido. Para quem está tentando controlar o açúcar no sangue ou até mesmo perder peso, é melhor substituir as batatas por opções mais saudáveis. Os vegetais crucíferos, como brócolis, couve-flor e repolho, são escolhas muito melhores. Eles oferecem benefícios nutricionais semelhantes, mas com muito menos impacto nos níveis de açúcar no sangue. Incluir milho de vez em quando como acompanhamento ou em uma salada pode dar um toque gostoso de doçura e uma cor vibrante a qualquer refeição, em qualquer hora do dia. Para quem não precisa se preocupar com o controle do açúcar no sangue, o milho é uma ótima adição a muitos pratos e pode ser combinado com várias coberturas. No entanto, para pessoas com diabetes, especialmente nos casos mais sérios, é importante evitar o consumo de milho. Isso acontece porque o milho tem carboidratos, e o milho doce em particular pode ser convertido em glicose no corpo, o que pode aumentar os níveis de açúcar no sangue. Por outro lado, ainda há uma forma de aproveitar o milho sem elevar a glicose, a pipoca. Optar pela pipoca pode ser uma alternativa boa desde que você evite coberturas artificiais e muito sal. Embora tecnicamente seja uma fruta, a abóbora manteiga é geralmente tratada como um vegetal na cozinha. Seu sabor é muitas vezes comparado a uma mistura de abóbora e batata doce, trazendo um toque especial a vários pratos. No entanto, quem tem diabetes deve tomar cuidado ao incluir essa abóbora na dieta. Mesmo tendo menos carboidratos do que as batatas, a abóbora manteiga ainda pode ser um desafio para quem controla a ingestão de carboidratos. Uma xícara de abóbora cortada em cubos pode ter até 16 gramas de carboidratos, o que pode ser preocupante para quem está de olho na ingestão calórica. No entanto, se consumida com moderação, a abóbora manteiga traz benefícios importantes. É rica em antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres e tem uma alta concentração de vitaminas A e C. Uma porção de meia xícara de abóbora manteiga assada pode ser uma excelente opção para uma refeição adaptada para diabéticos, desde que faça parte de uma dieta equilibrada e planejada. Refeições festivas costumam incluir mandioquinha, que pode parecer uma versão mais clara da cenoura, mas tem características que precisam ser levadas em conta, especialmente para quem tem diabetes. Embora tanto a mandioquinha quanto a cenoura ajudem a elevar os níveis de serotonina no corpo, a mandioquinha não é a melhor escolha para quem controla o açúcar no sangue. A principal razão para evitar a mandioquinha é o seu alto teor de carboidratos e açúcar. Uma xícara desse tubérculo tem cerca de 24 gramas de carboidratos e 6 gramas de açúcar, o que pode causar um aumento significativo na glicose no sangue. Para pessoas que já têm diabetes ou estão em risco de desenvolvê-la, manter os níveis de açúcar sob controle é essencial. Aumentos frequentes e descontrolados podem piorar a condição de quem já vive com diabetes e também aumentar o risco para quem é propenso a ela. Para uma alternativa mais adequada para controlar o açúcar no sangue, pense em trocar a mandioquinha por batatas doces ou cenouras. Esses substitutos oferecem um bom perfil nutricional, com vitaminas importantes, antioxidantes e caroteno, e ajudam a manter os níveis de açúcar mais estáveis. Assim, você pode aproveitar uma refeição saborosa e saudável, sem comprometer o controle glicêmico. Recomendamos o melhor suplemento natural para diabetes no primeiro comentário fixado. Com sua cor laranja vibrante e um sabor que é ao mesmo tempo delicioso e reconfortante, a abóbora virou um símbolo das festas. Mas se você está gerenciando o diabetes, é bom ser cauteloso com esse vegetal. A abóbora tem um índice glicêmico alto, o que quer dizer que é bastante doce e pode causar um aumento rápido nos níveis de açúcar no sangue. Esse vegetal é rico em carboidratos que são absorvidos rapidamente pelo corpo, levando a um aumento rápido da glicose no sangue. Embora a abóbora tenha muitos benefícios, especialmente para quem tem problemas de visão, neuropatias e doenças cardíacas, não é a melhor opção para quem tem diabetes severo a longo prazo. No entanto, é possível incluí-la na dieta de forma moderada, ajudando a satisfazer suas preferências alimentares sem prejudicar o controle dos níveis de açúcar no sangue. Limpar o organismo com sucos é bastante popular para a desintoxicação, mas nem sempre é a melhor escolha para todos. Para quem tem diabetes, os sucos de vegetais podem ser especialmente problemáticos, mesmo que muitas vezes sejam apresentados como opções saudáveis. O principal problema é que esses sucos não têm fibras solúveis que são importantes para controlar o açúcar no sangue. O processo de fazer o suco remove essas fibras essenciais, deixando apenas o líquido, que pode aumentar bastante o nível de glicose no sangue. Embora os sucos de vegetais sejam promovidos como uma maneira moderna e prática de obter muitos nutrientes, eles também contêm uma quantidade relativamente alta de açúcares naturais. Isso os torna uma escolha inadequada para quem precisa monitorar de perto o açúcar no sangue, como os diabéticos. Controlar o diabetes é algo sério, que requer mudanças significativas no estilo de vida, incluindo uma alimentação equilibrada e a prática regular de exercícios físicos. Sem esses cuidados, a condição pode levar a problemas cardíacos graves e outras complicações de saúde. Para aprender mais sobre como gerenciar seus níveis de açúcar no sangue, confira nossos vídeos e nossa lista de alimentos recomendados para diabéticos. Sinta-se à vontade para clicar e descobrir mais sobre como manter-se saudável. E não se esqueça de compartilhar nos comentários como você lida com os picos de glicose. Estamos curiosos para saber sobre suas experiências. Nos ajude a chegar nos 100 mil inscritos e inscreva-se em nosso canal.